Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, o vídeo de hoje é muito interessante Eu separei aqui todas as informações e vazamentos que a gente sabe sobre a próxima temporada do jogo Então nesse vídeo eu vou falar um resumo do que a gente sabe, né, do passe de batalha Skins da próxima temporada, novos itens, mudanças no mapa e esse tipo de coisa, ok? Uma parada bem importante com certeza Mas é claro, tudo que eu falar no vídeo não é 100% confirmado que vai chegar na próxima temporada Como eu disse, são apenas teorias e informações, né, que estão sendo bastante comentadas na comunidade aí nessas últimas semanas Então vamos lá, para começar esse vídeo eu quero falar então do próximo passe de batalha A questão do preço do passe eu acho que todo mundo sabe, né, não é mistério para ninguém Possivelmente vai custar 950 V-Bucks, no caso aí a versão comum do passe E tipo assim, todo mundo está ciente, né, que o tema principal da próxima temporada vai ser água, né, vários locais submersos no mapa e tudo mais Então tudo indica, né, que as skins do próximo passe de batalha vão ter esse tema também Mas, mano, aquele informante anônimo, né, falou para a gente algumas skins que vão ser lançadas no próximo passe de batalha E algumas delas não fazem o menor sentido, pelo menos na minha opinião, não tem nada a ver com esse tema de água, tá ligado Por exemplo, ele comentou que vai ter uma versão robótica do Meowth, que no caso vai ser o rosto do Meowth no corpo de robô Tipo assim, essa skin, mano, eu até acho que ela pode ser lançada no jogo Mas na minha opinião ela não vai ser lançada no passe de batalha Porque o Meowth já foi lançado nesse passe E eu acho que seria muita falta de criatividade da Epic Games lançar novamente o Meowth com duas temporadas seguidas Aí no passe de batalha, tá ligado? Tipo assim, a skin do Banana, né, todo mundo sabe, foi lançada no passe da oitava temporada E novamente apareceu no passe dessa temporada na versão de Espeão Só que foi somente um ano depois Por isso eu acho muito difícil, né, que duas temporadas seguidas a Epic Games vai colocar o Meowth no passe de batalha E na minha opinião, pelo menos, não faz muito sentido Ele também comentou sobre uma versão diferenciada da técnica Essa skin foi lançada há um bom tempo atrás E ela já teve, né, uma versão diferenciada lançada na temporada X do passe de batalha Então se tiver outra versão dela lançada na próxima temporada Vai ser um pouco repetitivo, tá ligado? E também, na minha opinião, não tem nada a ver com esse tema de água, né Mesmo assim, não é uma parada irrelevante Já que todo mundo sabe que nos passe de batalha Sempre tem alguma skin que não tem a ver com o tema da temporada e tudo mais E ele também fala sobre uma versão feminina do Dark Voyager Que é essa skin, né, que foi lançada há um bom tempo atrás também Que também, na minha opinião, não faz muito sentido, tá ligado? Mas ele comenta com umas skins que sim, faz bastante sentido ser lançada no passe da próxima temporada Como, por exemplo, a versão feminina do Cavaleiro Negro Eu acho que ela faz sentido ser lançada na próxima temporada Já que todo mundo sabe que naquela cena do Midas Que mostra ele entrando na sua sala Ele mexe bastante no capacete do Cavaleiro Negro Digamos que a Epic Games adora colocar esses pequenos detalhes Em vídeos, em trailers e tudo mais Então, na minha opinião, eles colocaram uma dica nesse curta do Midas Indicando que a versão feminina do Cavaleiro Negro Pode ser lançada no próximo passe de batalha E ele também comenta sobre a skin da Engenheira Essa skin, na minha opinião, é a mais certa que vai ser lançada no próximo passe de batalha Já que ela apareceu, né, dentro da sala do Midas Em um quadro Também aparece nessa tela de carregamento, tá ligado? Dá pra ver o reflexo dela ali do lado do reflexo do Midas Então, pra mim, já é quase certo que essa skin da Engenheira Vai ser lançada no próximo passe de batalha E a última skin que ele comenta com a gente É que a skin secreta da próxima temporada Vai ser o Aquaman E pra mim, essa skin também faz sentido, tá? Porque todo mundo sabe que o Deadpool, né, foi a skin secreta dessa temporada E ele fez muito sucesso E é uma skin de parceria, né, da Epic Games com a Marvel E realmente deu muito certo, né, o Deadpool Ser a skin secreta dessa temporada E já que o tema da próxima temporada vai ser água Realmente faz muito, muito sentido que a skin secreta vai ser o Aquaman Já que a Epic Games já teve, né, uma parceria com a DC também, tá ligado? Colocando novamente uma skin de parceria, né Sendo a skin secreta, na minha opinião, faz um certo sentido Então, resumindo a questão das skins que esse informante anônimo falou pra gente Na minha opinião, três skins que ele comentou Não fazem sentido ser lançadas no próximo passe de batalha Mas as outras três skins fazem sentido, pelo menos na minha opinião Só que, claro, nada confirmado Apenas a minha opinião, né, sobre o assunto Então, deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião também A respeito das possíveis skins, né, que podem ser lançadas Aí no próximo passe de batalha Só que, claro, que esse informante anônimo não falou pra gente Todas as skins, né, que vão ser lançadas Aí na próxima temporada Falou somente algumas delas Então, tem outras skins que estão sendo bastante comentadas na comunidade Nessas últimas semanas Como, por exemplo, uma skin de sereia E, realmente, mano, na minha opinião Faz, sim, sentido Que uma skin de sereia vai ser lançada no próximo passe de batalha Já que o tema vai ser água, tá ligado? E uma skin de sereia Se encaixará muito bem nesse tema E será muito bacana também E outra skin que o pessoal tá comentando É uma skin de um golfinho musculoso Já que, tipo assim, o Miausculo, né, foi lançado no passe dessa temporada Que é um gato musculoso E foi uma skin, né, que fez muito sucesso E já que o tema da próxima temporada vai ser água Já tem o pessoal comentando que vai ter uma skin de um golfinho, né, musculoso também Que também faz um certo sentido Só que, claro, apenas teorias da comunidade Então, esse, né, foi o resumo das skins, né, que podem ser lançadas no próximo passe de batalha Mas, como eu disse antes, nada 100% confirmado Apenas informações e teorias E agora, eu quero falar, então, sobre veículos Bom, o veículo que a gente tem quase certeza que vai ser lançado na próxima temporada É um veículo de tubarão Só que não temos 100% de certeza Se vai ser um tubarão, né, o animal em si Ou vai ser um submarino no formato de tubarão E eu acredito que vai ser um submarino Já que, ao meu ver, faz mais sentido que o pessoal, né, fique dentro do veículo Dentro do submarino Do que fique montado em cima de um tubarão, tá ligado? Eu acho que não faria sentido, né, três pessoas Ou duas pessoas, enfim Montadas em cima de um tubarão Eu não consigo enxergar isso muito bem, né, dentro do Fortnite De qualquer forma, já sabemos que o veículo da próxima temporada Vai ter relação com o tubarão E agora, então, eu quero falar de mudanças no mapa Uma parada bem importante, com certeza Uma coisa que praticamente podemos confirmar no mapa da próxima temporada São vários locais inundados Porque, tipo assim, esse postre já foi colocado no jogo E ele mostra uma casa boiando, né Indicando que sim, no mapa da próxima temporada Vão ter vários locais submersos Não sabemos quais locais vão ser De qualquer forma, né, já se preparem Porque o mapa da próxima temporada Vai ter bastante água, com certeza E uma coisa que já sabemos também de mudança no mapa, né Super em breve É uma mudança na agência Eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês Esse vídeo, né, que foi compartilhado no Twitter Pelo Licker Firemonkey Que ele mostra que depois do evento ao vivo Final dessa temporada A agência vai ficar completamente destruída Como dá pra ver aí Só que, tipo assim O evento final, né, vai acontecer no dia 6 de junho E a temporada 3 vai ser lançada no dia 11 Aí na quinta-feira Então, quem sabe, a agência vai ficar completamente destruída Logo depois do evento Mas no lançamento da próxima temporada Ela pode mudar de novo, tá ligado? Não sabemos com 100% de certeza Mas fiquem ligados porque a agência, com certeza Vai ser um local modificado na próxima temporada Aí surge aquela dúvida a respeito dos capangas E também dos itens míticos Sendo bem sincero com vocês Eu não vejo motivo dos chafões e dos capangas Continuarem no mapa da próxima temporada Já que os chafões, né, que estão atualmente no jogo São as skins desse passe de batalha, né Então é claro que na próxima temporada Novas skins vão fazer parte do passe O tema do jogo, né, vai mudar um pouco também Então eu acho, né, que os chafões vão sumir do mapa E os capangas também Mas é claro, somente as bases espectro têm os chafões Então quem sabe na próxima temporada Ainda vão ter as bases sombra, né Com os capangas da sombra Só que claro, né, nada confirmado por enquanto Então se realmente os capangas e chafões sumirem do mapa Os itens míticos vão sumir do jogo também Mas como eu disse, nada 100% confirmado Apenas a minha opinião Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião também Se você acha que realmente os capangas, itens míticos e chafões Vão sumir do mapa da próxima temporada do jogo E olhem só, agora saindo um pouco aqui do mapa Eu quero falar de novos itens O único item que o informante anônimo falou pra gente É de um novo sinalizador Que provavelmente será muito parecido Com esse sinalizador, né, que aparece nesse curta Que a Epic Games fez há um bom tempo atrás Como dá pra ver aí no vídeo de fundo Então quem sabe na próxima temporada Esse item vai ser lançado Uma parada bem diferenciada E outro item, né, que pode aparecer no jogo na próxima temporada É o canhão de mão A famosa Deagle Já que eu falei no canal recentemente com vocês Que na última atualização A Deagle, né, foi modificada nos arquivos do jogo Ela se encontra no cofre já faz um bom tempo Então quem sabe na próxima temporada Ela pode estar voltando aí no jogo, tá? E duas coisas muito interessantes Que podem ser lançadas na próxima temporada São novas mecânicas Uma delas que eu já comentei no canal É a mecânica de você nadar debaixo da água Ela apareceu no Fortnite somente uma vez Que foi numa parte do evento ao vivo do Travis Scott Mas tudo indica que essa mecânica vai aparecer no jogo de novo Aí durante o evento final dessa temporada Então já que o tema do mapa da próxima temporada vai ser água Realmente faz muito sentido que a Epic Games Vai implementar, né, nos modos padrões oficialmente Essa nova mecânica aí, né, é bem interessante E a outra parada muito importante É o novo dano de fogo elementar Que na verdade é uma habilidade Que você vai poder colocar fogo em construções, tá ligado? Então se realmente o sinalizador vai ser lançado Faria muito sentido que essa habilidade Fosse lançada no jogo também Então por exemplo Você dá um tiro, né, de sinalizador Em uma construção de madeira E ela começa a pegar fogo E começa a desmoronar, né Vou dizer assim Ao longo do tempo Causando dano em quem tá dentro da construção, tá ligado? Uma parada muito, muito importante Diferenciada Que pode ser lançada na próxima temporada Aí do Fortnite Battle Royale E pra finalizar então Eu quero falar do possível novo guarda-chuva customizável O informante anônimo, né Todo mundo já sabe Ele comentou que na próxima temporada Vai ter um guarda-chuva Que a gente vai poder customizar, né As partes dele Assim como a skin da Maya Lançada nessa temporada Pode ser que esse guarda-chuva Vai ser o guarda-chuva de vitória, né Já que vocês estão ligados Toda temporada Quando você vence uma partida De um modo padrão Você tem um guarda-chuva gratuito na conta Então quem sabe O guarda-chuva de vitória Da próxima temporada Vai ser totalmente customizável Uma parada que será muito diferenciada E bacana Com certeza Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Lembrando tudo que eu falei aqui São apenas teorias Informações E vazamentos, né Sendo comentados pela comunidade Nessas últimas semanas e meses A respeito da próxima temporada Não é confirmado Que o que eu falei no vídeo Vai ser lançado na próxima temporada Mesmo assim É um assunto bem importante Que eu tinha que trazer no canal Aqui no finalzinho dessa temporada Então já deixe embaixo nos comentários A sua opinião A respeito de tudo Que pode ser lançado Na próxima temporada Do Fortnite Battle Royale E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para um amigo seu Que está muito ansioso Para o lançamento da próxima temporada Para ele ficar sem de todas Essas teorias e informações E deixar nos comentários As opiniões aí também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí E aí